É a fonte do funk, é o bote do Mandelão, porra! E aí, pereira, detona funk, cê é louco, cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Olha o tanto de milionário aí, não tô te entendendo Se for pra ficar nesse perreco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste, mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá E aí, Pereira, deitou na funk Cê é louco, hein, cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo, hein, cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô de entender Não tô de entender